Pela primeira vez, os diretórios nacionais dos partidos políticos deverão prestar contas anuais por meio do processo judicial eletrônico da Justiça Eleitoral. O processo judicial eletrônico veio para dar mais agilidade ao andamento dos processos de uma maneira sustentável, já que todo o processo é informatizado. A previsão é que até 2018, todas as classes processuais passem a tramitar de forma totalmente virtual. Dessa forma, os diretórios nacionais dos partidos precisam ficar atentos sobre a utilização da ferramenta, que já está disponível no portal do TSE, em serviços judiciais. Conforme a legislação, as contas de todos os partidos registrados no TSE deverão ser entregues até o dia 30 de abril do ano seguinte ao exercício financeiro. Como o dia 30 de abril deste ano cai em um domingo, a Justiça Eleitoral receberá os documentos até o dia 2 de maio, tendo em vista também o feriado do dia 1 de maio, segunda-feira. Para a entrega da prestação de contas do exercício financeiro de 2016, os diretórios nacionais dos partidos políticos devem preencher os modelos dos demonstrativos disponibilizados no site do TSE, em partidos e contas partidárias.